O que é isso, mulher? Que maravilhosa! Que escândalo! Que musa, gente! Mulher, quanto tempo! Oi, gente! Como é que é o tempo passar e você cada vez mais linda? É a alegria e a felicidade de viver? Porque eu sei que você é uma mulher feliz, uma mulher resolvida, entendida de si. É isso. É uma coisa que eu sou. Sérgio Tocadinais Pela, muito obrigada com seus olhos. Deixa eu te falar, eu tô muito emocionada de estar aqui, porque eu tava com muita saudade do Carnaval de Salvador. Sim, sim. Muita saudade. Eu adoro o Carnaval daqui e, às vezes, o Carnaval do Rio. Eu não tenho muito tempo de vir pra cá. Então, ter vindo pra cá esse ano, pra mim, foi, assim, um presente pra agora, depois que passa o Carnaval, que o ano vai, né? É. Meu ano vai ser fluido. Que delícia! E aí, coreografias, pegou macetando, pegou perna bamba. Menino, eu não peguei coreografia ainda, até podia me ensinar uma, porque eu tô tão focada no meu samba enredo, no meu desfine. Não deu pra pegar coreografia. Podia me ensinar, né? O que você acha? Hã? Podia me ensinar, né? Eu ensino. Ó, quer aprender agora? Quero. Ó, a gente vai fazendo assim, ó. Macetando, 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 macetando. Coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Então, de novo, ó. Manda beijinho pra quem tá filmando. Quem tá filmando? Tá. Macetando, 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 macetando. Tila de coraçãozinho, manda beijinho pra quem... Essa mulher é muito... Que bonita! Ela vai ficar muito rápido! É uma mulher carnavalesca. Vem cá. Viradouro, tá animadíssima, né? Viradouro. Palma atrás da vitória. Vem cá. Tá ensaiando muito. Você tá ensaiando muito? Os ensaios tão bombando, né? Eu vou pra todos. Eu sei, mulher. Eu tô indo pra ensaio desde setembro, porque pra mim, rainha tem que ser presente. Exatamente. Então, eu gosto de estar perto, gosto de estar junto, acompanhando, e tem melhor treino pro carnaval do que estar junto. E consegui o tempo de vir aqui, dar uma fervida na Bahia nos trios, né, minha irmã? Já tá indo embora quando? Hoje, daqui a pouco. Daqui a pouco. Tá correndo. Eu vim respirar o ar da Bahia. É isso. Só pra recarregar a energia. Recarregar a energia. Exatamente. Veio pegar o axé e entrar na sapucaí, que é outra energia deliciosa. Exatamente. Você vai estar aqui todos os dias? Eu tô aqui até... Isso aqui, você sabe, né, Érica? Que maravilha. Mas eu também fico muito feliz lá. Estou convidado também, gente. Quando conseguirem, vamos pra lá. Sim, pode deixar. Ó, a gente vai liberar a Érica, que ela tá atrasadíssima, mas vai, obrigado por ter vindo aqui e dar um beijo pra gente. Gente, obrigada, obrigada. Amo o Salvador, amo o carnaval daqui. Prazer estar com vocês. Sucesso. Bom carnaval pra você. Curta bastante. Beijo, beijo. Obrigado por ter passado a falar aqui com a gente. Curto muito o vídeo de vocês, tá? Vamos. Que delícia. Que delícia.